Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que faz para você criar o seu próprio filtro. Isso aí, seus filtros por Instagram. Então, várias pessoas já estão publicando, colocando lá no Instagram os seus filtros, né? E aparece muito filtro legal, bem bacana, né? E aí quem sabe você tem interesse em ter o teu filtro, né? E aí procura, às vezes, como saber, como fazer ou informações. E eu quero mostrar, então, para você de uma forma bem fácil como que você vai criar, tá? Bom, desde já eu quero te falar que o vídeo vai ficar um pouco comprido, tá? Porque eu vou te mostrar bem como que ele funciona, essa que tal, a criação dos filtros no Instagram. Tá? Então vamos lá. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, clicando no botãozinho vermelho logo abaixo em se inscrever e deixa seu like para que você sempre receba os nossos vídeos. O YouTube, assim, vai entender que você tem interesse nesses vídeos, tá? Até porque, assim, hoje eu vou mostrar como que você faz um filtro, tá? Como um pouco mais sobre o programa e tal. Mas vai ter muitos vídeos sobre, então. E muito importante aí, talvez, que você seja, claro, inscrito aqui, fazendo parte dessa nossa comunidade. Beleza? Então vamos lá para o vídeo, para ele não ficar claro muito longo, mostrar já como que faz, tá bom? E vamos falar sobre o programa, tá? Vamos lá para a tela. Então, pessoal, aqui na minha tela já, primeiramente vocês vão ter que baixar esse programa aqui, ó, tá? Que é o Spark A. Eu vou abrir ele aqui, vou estar deixando depois na descrição do vídeo o link para vocês acessarem embaixo. Então vamos abrir ele aqui, para mim já mostrar para vocês aqui como que é o procedimento, tá? Spark. Então, pessoal, você pode procurar por aqui, ó. Bom, aqui nesse aqui não está abrindo. Aqui vamos ver esse aqui que é em português já, né? Simplesmente vai clicar aqui, ó. Vai ter que aparecer essa logo, essa é a logo do Spark A, tá? Versão aqui 991, né? Que é a mesma aqui que eu utilizo, né? Aqui, ó, bem essa. Então vai baixar aqui, ó. Versão mais recente. Tá? Você vai simplesmente ali, vai baixar. Não tem problema. E aí vai instalar. Para instalar é bem simples, né, pessoal? É clicar lá em... Ele vai baixar aqui embaixo, aqui no seu navegador. Vai clicar em abrir ali e já vai pedir para instalar, tá? Bem simples para instalar ele ali, não tem problema algum. Tá bom? Então depois que ele está instalado, clica aqui ou clica aqui, tá? Download. Mas eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo. Vocês podem descer aí embaixo. E na descrição vai estar lá o link para vocês baixarem. Baixou ele então, instalou o Spark A. Você vem aqui então e vai abrir o Spark A. Então, pessoal, quando tu abre o Spark A, ele abre assim. O meu já está aberto no caso. Mas para ti ele vai abrir com algumas introduções aqui. Explicando tudo bonitinho como que ele funciona, tá? Como que é o funcionamento dele e tudo mais. Aqui é um filtro do qual eu já tinha criado. É um filtro que eu criei aqui, né? Então podemos ver aqui que eu criei aqui. Ei, hoje é sexta-feira. Então aqui só para nós. A gente vai criar um assim nessa linha aqui, tá? Que fica com essa escrita em cima aqui. Para vocês, vocês mesmo vão depois criar aí na tua casa. Você, cada um que está assistindo aí vai criar o seu. E aí eu já peço que depois você, né? Mencione ali ou me marque no Instagram. Para mim dá uma olhada, ver como é que ficou o teu também. Até mesmo para mim também utilizar, compartilhar, divulgar, ajudar vocês a divulgar os filtros de vocês, tá bom? Então, beleza. Depois eu vou estar deixando aí o meu Instagram para que vocês me sigam. E podem me marcar lá para vocês fazerem o de vocês. Então vamos lá. Vamos deixar aqui. O meu sempre fica em uma tela muito grande. Então olha aqui. Bom, vou fechar porque eu quero criar um novo. Tá? Então vamos fechar ele e vamos criar um novo. Aí quando tu fecha ou quando de repente vai abrir o de vocês, vai abrir essa parte aqui. Essa parte aqui é bem interessante porque já te dá alguns modelos que já são meio pronto. Muito mais fácil para vocês criar, tá? Esses aqui é só vocês clicar em cima, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um aqui. Por exemplo, esse aqui, até um que a gente é fácil de fazer. Olha só. Você clica em cima dele. Se você quiser fazer um com cor de olho, né? Então olha só. Pode ver que ele vem com um olho roxo, né? Ele já vem de padrão ali, ó. Olho roxo. Aí você quer fazer o quê? Você quer trocar. Então você vai clicar aqui, ó. Vai aparecer as cores aqui, ó. E vamos colocar que você queira uma cor... Tá vendo que a cor aqui é roxo? Então você vai clicar aqui para trocar a cor dele. Vamos dizer que você queira uma cor... Quer um olho amarelo. Ou você quer um olho verde. Quer um olho azul. Um olho azul assim, ó. Assim, que nem aqui. Você vai clicar aqui, então. Olha ali, ó. Já está com o olho azul. Você quer colocar um olho amarelo, por exemplo. Olha aqui, está amarelo. Olha lá o olho. Está amarelo. Tá? Então, bem fácil, tá? Bom, eu estou mostrando aqui para você. Depois eu não vou... Vamos voltar lá para nós criarmos um. E aí depois vamos por partes. Senão muita informação confunde. Então, eu só quis mostrar aqui para vocês que aquela parte aqui, ó. Deixa eu... Vou fechar aqui de novo. Vou mostrar para vocês que essa parte aqui, ó. Ela é... São efeitos... Filtros já prontos. Que é só você mudar alguma coisinha que outra aqui. Então, se você quiser criar por aqui, são muito mais fáceis. Está bem simplesinho para fazer. Mas no caso, vamos criar um novo, então. Vamos lá. Vem aqui em Create New. Para que nós criarmos um novo. A novo projeto. Clicamos em Novo Projeto. Podem ver que ele está aqui, ó. Aparece aqui o... O homenzinho aqui se mexendo. Aqui nós temos aqui o vídeo que pode... Tu pode colocar o teu rosto aqui no lugar dele. Então, que daí vai ligar a tua webcam. Aqui é para pausar ele, né. Então, aqui ele pausou. Olha, fica parado para a gente ver... Como que está ficando o nosso projeto e tal. Para ele não ficar se movimentando. Stop. O reset para esse tal que está fazendo. Aqui é para testar, né. E aqui para nós fazer o upload. Para baixar e mandar lá para o Facebook. Para eles aprovar ou não aprovar o nosso filtro. Lembrando que ele tem que ser aprovado para aparecer lá na galeria do Instagram, tá. Vamos ajeitar aqui. Vamos criar um junto aqui. Vamos mostrar para vocês para nós criar um. Aquele que fica aqui em cima da cabeça aqui. E depois... Depois mais a gente vai fazendo outros vídeos aí. Vamos trabalhar. Então, beleza. O que a gente vai precisar criar aqui, pessoal. Para poder ter. Antes de tudo, então, a gente vai ter que entrar aqui. Vamos entrar aqui no Canva. Eu vou achar aqui uma... Um post aqui. Por exemplo, aqui. Que eu já tinha feito. Você vai entrar no canva.com. Que é um site aí onde você pode criar seus designs e tudo mais. E você vai criar... Vai achar a opção aqui dos stories, tá. Você vai achar ali dentro do canva os stories. Post para stories. Qualquer coisa. Você digita aqui em posts para stories. Na busca lá de pesquisa. Vai aparecer um monte de posts. Pega qualquer um deles. Limpa. Tira tudo que está. Deixa ele limpo assim. Como está o meu agora. Aqui é branco. Desculpa não estar mostrando como fazer lá o passo a passo ali no canva também. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo mesmo. Então, assim. Até porque aqui é simples. Já estou falando. Você vai entrar aqui no canva. Vai abrir. Vai lá em busca de pesquisa. Coloca lá post. Instagram. Instagram stories. Pronto. Já vai abrir todos os stories. Os modelos de post. Se carrega um aqui. Já deixa atualizar isso aqui para dar certinho. Esse é um que eu tinha feito. O último que eu fiz. E eu vou criar um agora com vocês. Vamos criar um outro agora aqui. Como é que você vai fazer? Como é que eu peguei isso aqui? Eu peguei aqui, pessoal. Aqui em elementos. Eu vim aqui em elementos. Para mim pegar esse quadrado aqui. E aqui está cheio de elementos. Então, eu peguei um. Um aqui. Um V1 qualquer aqui. Desses aqui. Você pode pegar aqui uma forma. Quer ver? Vamos pegar um outro. Deixa eu já pegar um outro aqui diferente. Deixa eu só mudar a cor da letra aqui. Para mim não perder ela depois. Vamos trocar essa cor de letra aí. Agora eu vou excluir esse fundo. E vamos pegar um outro fundo agora aqui. Vamos pegar aqui. Pode ver que aqui é algumas coisas que eu já usei, né? Olha só. Vamos pegar esse aqui. Está bem legal. E vamos colocar aqui. Beleza, pessoal. Vamos salvar aqui então agora como iniciando o dia. Para nós encontrar. Vamos salvar ele. Pessoal, depois que a gente salvou ele agora, nós temos que deixar ele transparente. Não pode colocar lá com fundo. Então, a gente tem que trocar o fundo dele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acessar esse site aqui. Editor de foto. Eu vou deixar esse editor de foto também ali na descrição do vídeo. Também está para vocês. O que que ele faz? Ele faz o que? Ele troca. Ele tira o fundo e deixa foto, qualquer coisa transparente. Então, olha só. Já tem mais uma dica aí no vídeo para vocês. Está de bônus aí então aqui. Esse site vai também ali para vocês já aprender a tirar o fundo de tudo que vocês precisarem. Então, vamos carregar aqui a imagem que eu acabei de criar lá. Vamos achar ela. Deve estar aqui. Aqui está iniciando o dia. Está aqui. Aí vamos fazer isso aqui. Você vem aqui na tesourinha. Vem aqui em recorte mágico para tirar o fundo e simplesmente clica dentro. Pronto. Tirou todo o fundo. E aí vamos salvar, né? Vamos salvar e vamos salvar aqui como transparente. Para nós lembrar, né? Depois, na hora de nós montar, lembrarmos qual é. Pronto. Salvou. Beleza. Fecha. E agora, pessoal, é o seguinte. Vamos lá então para o programa. Então, como que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Agora aqui é o seguinte. A gente vai pegar e vai vir aqui e vamos adicionar uma face tracker, que é o que vai ficar aqui na cabeça do homenzinho. Inserimos uma face tracker. Uma face tracker é o que coordena aqui a cabeça dele e tudo mais, que vai aparecer ali. Dentro do face tracker, a gente vai colocar um plano. Então, a gente tem que colocar um plano. É pleno, no caso. Pode ver que apareceu já aqui o quadriculado. E aqui dentro, aqui agora, pessoal, nós vamos ter que colocar um elemento. Então, vamos colocar. Está aqui o elemento. Esse elemento nós podemos renomear ele também como... Iniciando o dia. Não renomeou. Vamos renomear. Iniciando o dia. Beleza. Agora sim. E aí, o que a gente pode ver que mudou aqui? O que a gente vai fazer agora? Nós temos que colocar a imagem. Então, para nós pegarmos a imagem... Vamos diminuir um pouco mais aqui. A gente tem que vir... Nossa. Temos que vir aqui em add asset. E buscar a imagem. Vamos clicar aqui. Importar do computador. Está lá em download. Então, vamos ver aqui qual que é. Está aqui. Transparente. Então, por isso que a gente disse que tem que salvar diferente um pouco, né? Para não se perder. O transparente está aqui. Já está aqui ele. E como é que nós vamos fazer agora aqui, pessoal? Aqui, então, nós vamos vir aqui, ó. Então, pessoal. Daí, o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente fez isso aqui, a gente vai vir aqui, ó. Iniciando o dia naquele... Naquele... Material que a gente criou antes. Que a gente renomeou ali. E a gente vem aqui na lateral aqui, ó. Vamos clicar. E aqui está a imagem. Tá? Essa aqui. Ela está aqui. A gente vai colocar, então, ali, ó. Pronto. Está ali. Apareceu, então, a... A nossa imagem. Mas está nos olhos do homizinho. Está na cara dele. Está na frente. Vamos ampliar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Pode ampliar aqui também, tá? Então, olha só. Está na frente do rosto dele aqui. Então, como é que a gente vai fazer para ajustar? Aqui, ó. A gente vai clicar em Plane. Em Plane, né? E está vendo esse risquinho verdinho aqui? Aqui é ele que pode subir e baixar. Tudo aqui... Cuida o movimento desse... Vamos fazer o quê? Vamos pausar ele aí para nós conseguir fazermos uma coisa meio boa. Está aqui. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Vamos subir agora aqui para a testa dele, ó. Subimos para a testa dele. Mas está pequeno, né, pessoal? Está pequenininho. Então, aqui, ó. Nós vamos tirar essa rotação, deixando tudo zero. Vamos tirar aqui também. Vamos deixar zero. Vamos deixar tudo zero aqui. Os três. Tá? E aqui, nessa escala, é que ajusta o tamanho, tá? A escala vai ajustar o tamanho. Então, um está pequeno. Então, a gente tem que colocar dois. Podem ver que ficou grande. Vamos colocar dois aqui também. Opa! Já aumentou também. E aqui, vamos deixar dois também. Show de bola. Agora ele ficou muito grande ali até, né? E vamos... Vamos ficar bom. Vamos baixar um pouquinho só para a cabeça dele aqui, ó. Para não ficar fugindo muito da cabeça, né? Aí, ó. Lembrando, pessoal, que é só um modelo. Às vezes, você tem que fazer várias vezes para ficar bom também, tá? É um modelo. Está feito, então. Vamos dar o play para ele ver ele em movimento. Está ali, ó. Tá, então, iniciando o dia, né? Aí tem o simbolozinho ali, bom dia. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Está aqui. Está criado, então, aqui, ó. De bom dia aqui. É um filtro de bom dia. Então, agora nós vamos mandar para o Facebook ou o Instagram lá para o Facebook aprovar ou não aprovar esse nosso filtro. Como que a gente faz, então, agora esse passo? Você vem aqui, ó. Vai clicar aqui. Aqui, pessoal, tem que estar os dois verdinhos. Ele está calculando o tamanho do filtro, tudo. Se está ideal ou não está. Se está com a imagem muito pesada ou não. Então, aqui ele vai te dizer se você pode enviar ou não. Muito bem, pessoal. Olha só. Os dois verdinhos já estão ok, pronto. É uma publicação nova, né? Um efeito novo que estamos fazendo. Quando você tiver um efeito que você manda lá e for aprovado e você tem que ajustar ele, aí você vem e faz um update em um arquivo já existente. Mas isso a gente deixa para os próximos vídeos, tá? Por isso você tem que ser inscrito já no canal, tá? Então, vamos fazer uma publicação nova. Vamos fazer o upload desse arquivo aqui, então, desse filtro. Vamos lá. Vamos enviar lá. Ele vai abrir uma nova... Uma aba aqui. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui é o painel, vamos dizer, tipo um painel de controle. Nós gerenciamos os filtros aqui. Então, aqui, pessoal, vamos já colocar aqui para o Instagram, né? Nesse filtro. Aqui está, então, a minha conta. Ele vai, com certeza, eu já loguei. Desculpa que eu esqueci de comentar esse detalhe importante. E ele vai pedir para logar com a conta do Instagram de vocês, tá? Então, vocês têm que fazer... Tem que logar ali a conta. Entrar na conta do Instagram pelo computador aqui. Login e senha. User e a senha de vocês. Eu já estou logado. Então, esse é o arquivo. Eu vou dar o nome do arquivo como filtro... Filtro... Bom dia. A categoria dele é aqui. É um selfie que tem vários. Você pode ver depois com o que mais ele se encaixa. Eu vou colocar aqui uma selfie que é um efeito de rosto e tal. Que usa a câmera dianteira. Palavras chaves. Bom dia. Só bom dia. Tá bom. Aqui mais. Aqui é uma próxima etapa. Então, pessoal. Feito aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos agora... Como é que nós vamos fazer para... Vamos fazer primeiro um teste, né? Claro. Vamos testar. Ver no nosso aparelho como é que fica esse efeito, tá? Antes de enviar. Então, como é que vai fazer para fazer esse teste? Vai simplesmente salvar primeiro. Não vai enviar, tá? Vai salvar, pessoal. Vai salvar esse filtro para testar no teu aparelho primeiro. Bom, pessoal. Clicou em salvar. Depois que tu clicou em salvar... Olha só. Passou com o mouse aqui em testar dispositivo. Vai abrir um link aqui, ó. Você vai fazer o quê? Vai copiar esse link. Ah, essa é uma forma que eu faço. É uma ideia que eu vou passar para vocês daí. E aí, claro, depois faço como eu achar melhor. Eu copio esse link. E aí, eu venho aqui, ó. No meu WhatsApp web que eu tenho já aqui. Eu procuro aqui o meu. O meu nome ali, é claro. Para mim, mandar para mim mesmo. Então, eu vou mandar o link para mim aqui. Mandei ali para mim. Beleza. Agora, vamos ver lá no celular, então, como é que vai ficar. Bom, pessoal. Então, olha só. Vou mostrar para vocês agora aqui no celular como que está ficando, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vamos lá no meu WhatsApp. Vai aparecer aqui o link. E olha só. Clicou aqui. Você vai clicar no link. Uma vez. Vai aparecer ali aquela opção. Bom, se ele não está... Ele vai atualizar aqui. Não vai dar certo. Vou ter que fazer de novo. Então, vou clicar aqui. Agora aqui. Uma vez. No caso, no meu caso. Continuar. E olha só, pessoal. Está ali, ó. Iniciando o dia. Bom dia. É assim que aparece. Então, se eu quiser... Olha aí. É assim. Então, eu achei que... Que está bom. Então, olha só. Pessoal, olha só. Lá no Facebook eles vão pedir depois um videozinho. Uma préviazinha do vídeo. De como ficou esse filtro. Então, e é bem interessante. Então, você pegar e gravar. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma foto também para eu colocar lá. Bom, vamos lá que eu vou mostrar. Bom, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Um videozinho aqui agora. Um videozinho curto. Tá? Um videozinho curto. Muito bem, então, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Então, depois que a gente mandou lá para eles para fazer o teste. O que vai acontecer? Bom, eu preciso gravar. Preciso mandar um videozinho para eles agora para poder enviar. E também criar aqui um... Trocar esse ícone por um outro. Lembrando que tem que ser o tamanho de 480 por 480 pixel. Tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, vou mostrar aqui para vocês. Já mandei uma foto para mim aqui. Da que eu tinha feito. Eu vou baixar. Eu vou vir aqui, ó. Tenho aqui meio que pronto no Canva já. Para nós não perder tempo. Vai ficar uma parte que eu vou ficar devendo para vocês aqui. Mas, não tem problema. Porque eu vou explicar aqui bem legal para vocês aqui agora. Bom, salvei então a imagem. Aqui eu preciso colocar então um video. Carregar um videozinho. Eu não consegui fazer o videozinho ali na tela. Tá? Então, ou fazer uma captura de video. Por aqui, ó. Então, você tem que colocar legal um videozinho aqui. E aqui nós vamos substituir essa foto aqui, ó. Vamos ver que está aqui, ó. O video daí eu não vou conseguir enviar, pessoal. É isso aí mesmo. Confirmar. Pronto. E aqui vocês vão colocar o seguinte, ó. Filtro. Filtro. Para dar. Bom dia a todos. Pode ser assim, ó. Por que não? Bom dia a todos. Eu não consegui fazer o videozinho porque deve estar tendo uma atualização, algum bug, alguma coisa no Instagram. Então, por isso eu não consegui gravar o videozinho. Mas seria ideal, legal, se eu conseguisse gravar o videozinho. Né? Bom, pessoal. Consegui gravar o videozinho. Tentei novamente para fazer vocês ficarem faceiros. Para vocês verem 100% como fica. Porque... Olha só. Vamos baixar ele aqui, então. Está aqui o videozinho. Videozinho bem curtinho. Só para mostrar lá para eles como fica. Já vamos colocar aqui. Vamos baixar. Baixei. Vamos lá. Opa. Vamos vir aqui. Vamos carregar o videozinho. Está aqui, ó. Já vamos carregar ele aqui, ó. E quando abre uma demonstração, aqui um vídeo demonstrativo, ele vai ficar aqui, ó. Opa. Ficou meio estranho esse com o zóio fechar. Então, vou trocar por esse aqui, ó. Beleza. É só para mandar lá mesmo. E daí o que acontece? É para eu finalizar o video e mostrar 100% como funcionou. Então, temos a instrução para o analista ver. Estamos aqui com já o ícone trocado. Estamos com um videozinho demonstrativo para mandar para eles. Aqui, tudo certo. Palavra-chave. Bom dia. Categoria de selfie. O filtro, o nome dele será filtro, bom dia. E, beleza. Vamos enviar, então. Agora estamos enviando, então, para o Facebook analisar e aprovar ou reprovar. Então, aqui nossos filtros. Olha aqui. Ele foi para análise. Ele foi aqui para análise já. Aqui, como eu te expliquei, ele leva, então, uma média de 10 minutos para te dar o aprovar ou reprovar. Eu tenho aqui vários aqui que eu já fui... Alguns que eu fiz, né? Vários não, né? Desculpe. Mas alguns que eu fiz que já estão lá utilizando, tá? Aqui tem alguns aqui, ó. Que já estão lá. Então, tem alguns aqui que não aprovou. Tem uns aqui que já estão rodando, que já estão aprovados. Aqui tem um painel que mostra as impressões e tudo que as pessoas já acessaram. Tá? Então, fica bem bacana aí mesmo, pessoal. Ali no meu Instagram. Lá no meu Instagram, se vocês forem acessar lá, vocês podem ver lá que tem lá os meus filtros. Ali, ó. Vai colocar aqui em cima na lupinha. O meu nome, Osmarcola, já está ali. Então, já vai aparecer aqui, ó. Clicou. E vai aparecer aqui os meus filtros. Tá bom? Lembrando que esse aí também foi para aprovação. E olha só. Quero ver que... Quero que vocês façam o de vocês aí, tá? Façam o de vocês. Me marca lá. Me mostra como ficou o de vocês, tá bom? Vai ser bem legal aí eu poder aí, então... Compartilhar também nesse conhecimento com vocês. Muito bem, então, pessoal. Olha só. Foi um videozinho. Eu sei que ficou comprido aí e tal. Mas foi preciso mostrar para você tudo o que precisava aí. Tudo o que foi necessário eu precisei mostrar. Então, nesse vídeo que eu mostrei hoje para você. Então, como criar aí seu filtro, né? Aí, um modo simples, né? Como colocar ali aquela animação em cima na cabeça. Vamos ter mais vídeos futuramente aí. Com algumas outras coisas. Mostrando mais coisas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já não perde tempo. Se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades aí, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo. Ou me siga, né? Agora eu vou citar. Então, me siga no Instagram. Osmar Cola. Tem aí na descrição aqui. Tem o meu nome aqui. Lá embaixo na descrição também. O link para você conseguir tirar o fundo das fotos ali. Do que você criar aí para colocar nos filtros. Vou estar deixando na descrição também. Também como o nome do programa aí. Para vocês baixarem, tá bom? Baixar aí no site. Baixar o programa aí do Sparky. Beleza? Eu espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Eu espero também que você consiga criar um filtro seu aí, tá? E me marcar lá. Me mencione ali para nós. Para mim ver como ficou o teu também. Tá bom? Então, pessoal. Até o próximo vídeo. Semana tem mais vídeos bem legais. E eu aguardo você no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.